Bom, galerinha, eu não vou mostrar o resto pra vocês, mas eu espero que vocês curtam aí e deixem muito like aqui embaixo mesmo, sério, vamos arrebentar o botão de gostei, galera, sério, se vocês gostam de mim, se vocês querem que eu apareça, sei lá, todo dia aqui no canal, sabe, se vocês querem que eu mande um salve, se vocês querem que eu continue vivo, sabe, deixa o like aí embaixo, galerinha, por favor, não custa nada pra vocês, sério, me ajuda muito, muito mesmo, Sério, vocês não fazem ideia de quanto eu fico feliz pra fazer os vídeos pra vocês, de quanto vocês me apoiam quando o feedback vai bem, sabe, então, meu, pra você não custa nada, mas pra mim é uma coisa muito gratificante, sério, então, por favor, eu peço do fundo do meu coração, se vocês querem que eu continue voltando aqui no canal, deixa o seu like no vídeo agora, por favor, beleza, e também, galerinha, se inscreve aqui embaixo no canal e ativa o sininho, beleza, porque assim você vai estar me ajudando muito, nesse mundo ninja, beleza, então, é isso aí, galerinha, agora fiquem com o vídeo, valeu! Ah, pra onde você tá me levando, Kurama? Já faz muito tempo que a gente tá andando e a gente não chega! Ah, Saruto, quer parar de reclamar um pouco? Eu tô te levando pra um lugar pra você não ficar mais forte? Você não quer salvar seu irmão? Você não quer proteger ele com todas as suas forças? Você não quer proteger a vila? Você não quer fazer várias coisas? Você não quer ficar mais forte? Bom, eu quero, calma! Bom, então para de reclamar, Saruto, agora eu vou te levar num lugar, você já foi nesse lugar, porém agora você vai tirar todas as suas impurezas do corpo, todos os seus pontos negativos, tudo, tudo, tudo! O seu pai fez isso muito tempo atrás, e agora chegou a sua vez, Saruto, chegou a sua vez de ficar mais forte, porque já, né, que aquele Momoshi que tem a sua marca, você tem que ficar mais forte, porque o mesmo poder que você tem, ele vai ter! Então você tem que ficar mais forte, querendo ou não, e se você conseguir, se você conseguir passar esse treinamento, se você conseguir ficar vivo nesse treinamento, eu vou te contar uma lenda, uma coisa que eu acho que é verdade, Saruto! Uma lenda? Como assim uma lenda? Bom, não sei se é verdade ou não, tá, mas existe um boato, que em alguma das vilas do País do Fogo, existe um Sharingan azul enterrado, e esse Sharingan azul, ele foi enterrado porque ele era muito poderoso, muito mais poderoso que o Sharingan vermelho normal, E se você, se você sobreviver esse treinamento, eu tenho quase certeza que você vai conseguir dominar esse Sharingan, se ele for uma verdade, né, se ele for verdade, porque se não for, você vai ficar mais forte, mas se esse Sharingan azul for verdadeiro, e você conseguir dominar ele, você vai ficar muito mais forte, Saruto, muito mesmo! Não, calma, então existe um Sharingan azul, será que era de algum utia que era meio que híbrido, algum utia que, sei lá, tinha uma linhagem sanguínea de outro clã, alguma coisa, bom, se for verdade, né, nem você sabe que é verdade, E isso que você já vive no mundo há, sei lá, 90 mil anos já, né, ou, eu não sou tão velho assim, Saruto, digamos que a minha outra parte é velha, digamos que eu tenho a mesma idade que você, porque eu nasci dentro de você, cara, é, mas a Kurama já existe no mundo há muito tempo, muito tempo mesmo, então pode dizer que você é velho, Saruto! Ah, foi mal, Kurama, não posso nem brincar com você, mas tá, a gente já veio aqui antes, né, não foi aqui que a gente lutou contra o Saruto Reverso e tudo mais? Sim, foi exatamente nesse lugar, ó, ali que você tampou e tudo mais, aquela passagem, esse lugar aqui, Saruto, é meio que um lugar onde os Jinturks costumavam treinar com suas bestas, O seu pai treinou aqui, o seu avô treinou aqui, o Killer Bee treinou aqui, todos os humanos que tinham bestas, todos os Jinturks treinaram aqui Ah, tô começando a entender, tá, e, mas eu já não preciso treinar uma besta, sei lá, o que eu tô fazendo aqui? Bom, aqui você vai treinar um novo modo seu, Saruto, digamos que vai ser um modo perfeito, meu e seu junto, entendeu? Não vai ser aquele manto laranja que vai cercar o seu corpo, tô falando, Saruto, de muito mais poder, a gente vai unir meus, os nossos dois Chakras Porque não sei se você sabe, quando você entra no modo da sua besta de cauda, você utiliza o Chakra dela, né, e o seu Chakra fica armazenado Só que se você juntar os seus dois Chakras e eles baterem, eles conseguirem ficar em sincronia, você consegue um poder muito absurdo Ah, eu tô começando a entender, então aqui eu vou ter que lutar contra o quê? Bom, a única coisa que impede a gente de ter o Chakra sincronizado é um pouco de maldade, Saruto Um pouco, sabe, mas um pouco de maldade que tem dentro de você, sabe? Então, a gente vai ter que eliminar isso Maldade? Como assim maldade? Eu nem tenho maldade dentro de mim? Bom, todo mundo tem maldade, Saruto, todo mundo mesmo Bom, tá, né, se você tá falhando, eu tenho maldade e tudo mais, tudo bem, né? Mas eu ainda acho que eu não tenho, né? Mas tudo bem Tá, o que eu faço aqui agora, Kurão? Olha, tem umas barras aqui, tem uns túmulos Que coisa mais esquisita Credo! Muita coisa já aconteceu aqui, então, né? Olha isso Olha esse lugar Caramba! É, muita coisa já aconteceu aqui Que você nem imagina, Saruto Você nem imagina que aqui, que foram criadas as bestas de cauda Cheiro! Que legal! Por que tem uma fachura aqui? Ah, por que tem uma fachura? Isso aqui tá ficando muito esquisito Tá, tudo bem, Kurama, o que eu tenho que foge agora? Bom, você vai concentrar todo o seu chakra Como se você fosse invocar um animal, sabe? Como se você fosse fazer o justo de invocação Só que ao invés de invocar um animal Você vai invocar O seu lado maligno, Saruto Mas lembre-se Eu não vou poder te ajudar E também Não deixe se levar por ele Porque ele vai querer dominar o seu corpo Querendo ou não, tá bom? Bom Tudo bem, então vai Eu tenho que me concentrar pra fazer o justo de invocação Tá, concentra Deixa eu reunir um pouco de chakra aqui Pronto Isso Isso, isso, isso Tá, tudo bem, tudo bem, tudo bem Ah Junto de invocação Deu certo Deu certo Deu certo Meu Deus do céu Deu certo Olha, Saruto Então a gente nunca conversou, né, Saruto? Então você É o meu lado mal Por que você existe? Eu não sou nada mal Saruto Você não faz ideia do que as pessoas querem com você Do que as pessoas almejam com você As pessoas só querem usar o seu poder Ninguém tá com você Ninguém tá com você, Saruto Nem é mesmo o seu pai Nem mesmo a sua mãe Ninguém tá com a gente, Saruto Nesse mundão Só tá eu e você, Saruto Aceite-me com o seu corpo E deixa que a gente vai dominar esse mundo O ninja inteiro O quê? Ninguém tá comigo? Nem mesmo o meu pai Nem mesmo a minha mãe Se for ver É verdade O meu pai não teve comigo A minha adolescência inteira A minha mãe até hoje Não liga muito pra mim Isso, Saruto Ninguém liga pra você Você é apenas um peso Na consciência deles Você foi um erro Você foi um erro, Saruto Você já percebeu que ninguém gosta de você Todo mundo só te atura, Saruto Todo mundo só busca o seu poder Isso não pode ser verdade Isso não pode ser verdade Como assim? Como assim as pessoas só me aturam? Como assim ninguém liga pra mim? Não, 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 não Você Você só tá tentando fazer a minha cabeça Isso não é verdade O meu pai liga pra mim A minha mãe liga pra mim Só que aconteceu coisas na vida deles também Não, eles não ligam Eles ligam muito mais pra sua irmãzinha Eles levam sua irmãzinha no parque Fica quieto Fica quieto Fica quieto Você nunca vai ser eu E eu nunca vou ser você O meu avô liga pra mim O meu avô daria a vida dele por mim Como o meu pai dá a vida dele por mim E a minha mãe também Ela só foi meio que enfeiteçada Teve um genjúcio nela Mas eu tenho certeza que lá no fundo Todos eles me amam E eu vou lutar pra proteger eles De todo o mal do mundo Para de tentar me fazer desistir Desista de tentar fazer eu desistir Para de sempre fazer isso Você não é como eu E eu não sou como você Seu maldito Você não tem nada a ver comigo Eu quase me perdi com eles Eu quase me perdi Eu quase me perdi Eu não posso deixar isso acontecer Eu tenho que salvar o meu irmãozinho Eu tenho que fazer tudo por ele Eu prometi Eu prometi que eu ia proteger ele Custo que custar Eu prometi Eu prometi Meu Deus Ele foi muito longe Ele foi muito longe Eu não vou desistir Nunca 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 Você Não sou eu E eu não sou você Agora para De tentar Fazer Eu desistir Antes que seja Tarde pra você Onde você foi Onde ele foi Ali Ali Eu nunca Serei como você Enquanto eu Houver 1% De chakra Eu vou ter 99% De fé Que esse mundo ninja Vai ser salvo Eu vou salvar Esse mundo ninja Eu vou ser o ninja Que vai revolucionar Tudo Para de fazer Eu tentar desistir Para Para Eu consegui Eu consegui Eu consegui Muito bem Saruto Muito bem Saruto Agora sim O nosso chakra Se ligando Saruto Ai meu Deus Ai que que está acontecendo Que que está acontecendo O nosso chakra Kurama Ele está se juntando mesmo Meu Deus O que está acontecendo Com a gente Ai meu Deus Ai quanto eu pode ir Quanto eu pode ir Quanto eu pode ir Quanto eu pode ir Que Que O nosso chakra Ficou assim Kurama Mas por que Os meus olhos Estão diferentes Bom Digamos que você Consegue controlar Todos os olhos Que você já teve Saruto Se você Precisa usar O olho divino Você vai conseguir Usar o olho divino Se você Precisa usar O renegã Você vai conseguir Usar o renegã Se você Precisa usar O seu sharingan Você vai conseguir Usar o seu sharingan Saruto Você é o ninja Mais forte e vivo Você é mais forte Que todos Saruto Você só precisa De um treinamento E ai sim Você vai ser o ninja Que vai salvar O mundo Shinobi Inteiro Você É a salvação De todos Saruto E você É o cara Que vai salvar Todos Meu Deus Meu Deus Eu estou muito feliz É quanto o poder A gente conseguiu Eu tenho certeza Que assim agora Eu vou conseguir salvar Todo mundo Que eu amo Todo mundo Eu vou salvar Todo mundo Eu vou salvar Todo mundo Não importa o que eu faça Eu vou salvar Todo mundo Que eu amo Eu vou salvar Eu vou salvar